Você faz benchmarking na sua empresa? Você já teve a oportunidade de fazer isso? Você conhece essa ferramenta benchmarking? Então, benchmarking é uma ferramenta de gestão, nós estudamos ela em administração de empresas, em MBAs de gestão empresarial, mas na qualidade a gente também pode usar, na verdade o benchmarking podemos usar em qualquer tipo de situação dentro de uma empresa. Mas o que vem a ser o benchmarking? O benchmarking é uma troca, é um processo onde você pode conhecer práticas de outras empresas, inclusive empresas que não precisam ser necessariamente do seu setor, e lá você vai observar e verificar as melhores práticas do mercado. Vocês já pararam para pensar que as autoridades reguladoras e as visas, elas conseguem fazer um benchmarking de uma forma muito extensa? Afinal, eles fiscalizam, auditam quase todas as empresas sujeitas a vigilância sanitária e seus sistemas da qualidade. E com isso eles conseguem ter uma gama de informações de como determinada empresa A, B ou C implementou um determinado procedimento de qualidade. Isso enriquece muito o trabalho deles. Agora imagina você cá no lugar do setor regulado, conseguindo entender como determinadas empresas solucionam seus problemas de qualidade. Aí você vai me dizer assim, mas qual empresa me deixaria entrar e conhecer a sua sistemática? Você pode fazer um benchmarking fora do setor, não precisa necessariamente ser no mesmo ramo de atuação da sua empresa. Então pense o seguinte, se você está em uma indústria farmacêutica, por que não você estudar o sistema de recall ou de reclamações de uma empresa de automóveis, por exemplo? A forma como ela chama o mercado, rastreia seus produtos, pode ser interessante para você. E ela não vai ter nenhum tipo de problema de mostrar isso para você, já que você é de outro setor. Então o benchmarking é muito efetivo, melhora a nossa criatividade, porque muitas vezes a gente fica trabalhando na mesma empresa, naquele local e a gente não amplia nossas ideias. Então conhecer novas realidades, novas ideias é uma forma de construir processos e procedimentos mais criativos, mais efetivos e que podem trazer um ganho para a nossa empresa muito grande. A literatura já relata grandes corporações pegando ideias de outras e utilizando nos seus processos, isso sem causar nenhum prejuízo ou concorrência desleal às empresas. Então pense nisso, como melhorar o meu sistema de garantia da qualidade tendo ideias com empresas de outras áreas? Por exemplo, se você é em uma indústria farmacêutica de medicamentos, você pode pegar ideias no sistema de qualidade de uma empresa de cosméticos ou vice-versa. Enfim, você pode usar sua criatividade para aprender um pouco mais e sair dentro daquele ambiente que já está acomodado na sua visão. Afinal, você está na empresa todo dia, o tempo inteiro e aí muitas coisas pode ser que você não esteja enxergando. Indo para um outro ambiente, olhando em perspectiva, pode sim melhorar muito o seu trabalho no sistema de qualidade farmacêutica. Obrigado. Obrigado.